Por qual razão que eu nunca voei de Azul antes? Por que eu nunca fiz isso antes, por que? Agora é exatamente 5h20 da manhã, eu tava em Congonhas, peguei um ônibus que sai de Congonhas no coração de São Paulo e vim aqui pra Campinas para fazer um voo com Azul. Estou indo de Campinas, aqui do Brasil, até Portugal, até Lisboa. O ônibus deles é muito confortável, tem até Wi-Fi e carregador, olha só, para o celular, cadê o carregador? Não tem, tinha, pelo menos antigamente tinha, deixa eu descer aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Chegamos aqui ao Aeroporto Internacional de Viracopos. E quem tá animado pra essa viagem? Tá animado, Rubens? Ah, não gostei não. Hugo, sua vez, tá animado? Eu tô, eu tô. Rubens, está indo com quantas malas para passar 5 dias em Portugal? 30. Eu tô indo com quantas malas? Apenas essa, olha que compacto. É verdade, tô indo com duas, essa aqui e essa aqui, olha a mala do Hugo. O Hugo vai ficar 5 dias de verdade e eu vou ficar 10. Eu sou muito minimalista, né cara? Fala sério, eu sou muito compacto. Seremos aqui do Terminal C, onde é o embarque... Devito, e o que você acha do aeroporto de Viracopos? Eu simplesmente acho o melhor aeroporto do Brasil, porém a malha aérea daqui é bem ruim, é bem fraca. Azul meio que domina o aeroporto e tem os principais voos são operados pela Azul. Faltam mais destinos, faltam mais rotas. Antigamente haviam até outras rotas como Panamá, Nova York, com voos diretos que foram cancelados porque não havia demanda, porque muitas pessoas preferiam sair de Guarulhos ou então do Rio de Janeiro e não saíram de Campinas. Que triste, mas o aeroporto é lindo, eu gosto muito. Veja só essa surra de tecnologia, quanta tecnologia aqui, que totem mais moderno. Neste totem temos a propaganda em cima e aqui você pode fazer o seu check-in. Eu já fiz meu check-in, mas não custa, olha só, imprimir o cartão de embarque, por exemplo. Pelo seu RG ou CPF você consegue. Ah, que legal, acho que não deu certo. Bora lá, última tentativa agora que eu vou usar o código da reserva. Cadê o código da reserva? Cadê? Vem nenenzinho, vem bebê, vem bebezinho. Custava fazer um cartão de embarque durinho, bonitinho? Oh, que cor, que economia. Eu odeio manhãs, odeio acordar cedo e não gosto de acordar cedo de jeito nenhum, mas pra viajar eu acordo cedo e fico muito feliz, é incrível como a minha personalidade muda, como eu realmente fico feliz de verdade. E olha só, se você é um cliente Diamante ou Safira ou está voando no Azul Business, você tem uma linha preferencial que é essa aqui, porém tá vazio, está as moscas, tem ninguém, por quê? Porque nós chegamos 4 horas antes do voo, 3 horas antes do voo, então tá tranquilo. Vamos entrar, olha, assim que você vai voar. Música Algumas infos legais de bagagem que vocês perguntam, bagagem de mão tem muitas companhias aéreas que pesam, agora bagagem despachada tem que ter 23kg, isso eles sempre pesam na hora do check-in. A mochila é mais tranquila com artigos pessoais, e aí os valores se você tiver que pagar no balcão é bem carinho, 120, 140, 160 reais cada peça, e se você estiver fazendo voo internacional, cada mala extra custa 150 dólares. Música Enquanto deu 10kg certinho, obrigado viu. Música Aí ó, desse lado aqui ó, embarque internacional e ali é o doméstico nacional, então vamos por aqui, bom dia. Música Obrigado. Música Música Gente, eles não me esperam, não me esperam, é um absurdo. O novo aeroporto de Viracopos, ele está muito maior, mas muito maior do que o aeroporto antigo. Eu passei aqui ó, pela imigração, pela Polícia Federal, e na frente já tem o Dury Free, o Free Shop. E esse lindo Free Shop, você pode fazer comprinhas, ou você pode fazer igual esses dois rapazes que estão fazendo, que é o que? Utilizar a sala do aeroporto, que está fechada. Você podia ir lá conferir né? Ah porque eu, tudo eu, ai adeus vocês que lutem, tchau. Minha filha, já estou aqui no meio do caminho, e estou precisando também. Toda a circunferência que eu estou, eu deveria usar só a escada. Devia ir até Portugal subindo escada, se tivesse uma escada que levasse até Portugal, eu deveria usá-la. Ai, mudou aqui, olá. Ah, tem um elevador bem aqui, o lounge da Azul. Viajantes, eles ampliaram demais o lounge. Quando eu vim aqui a última vez, que foi o voo que eu fiz, que aí a sala VIP era só isso aqui, só essa parte. Então faz poucos meses que eles abriram esse canto novo aqui, está vendo isso aqui tudo? Isso aqui não existia, a sala VIP era só esse cantico aqui, era bem menor. Então agora vamos ver o que tem para comer e o espaço da sala VIP, aproveitar que não tem ninguém, que é cinco e meia da manhã e dá para comer tudo, tudo, só nós três. Que beleza. Open food, open tudo. Gui, tu já vai lá, garante seu carboidrato. Ah lá, eu vou começar por esse cantinho aqui, que é uma sala infantil, então se você vai me ajudar com os seus pequenos, tem filho, tem criança, você pode deixá-los aqui enquanto você curte a sala VIP. Esse aqui já é o primeiro espaço, o primeiro lounge, o primeiro ambiente, e logo depois tem várias mesinhas bistrôs, um sofazão bem grande aqui, e lá é onde fica o buffet para você se servir. E para aquele canto também tem um buffetzinho, mas é mais área para sentar. Você encontra aqui também vários snacks que a Azul serve a bordo, por exemplo, as famosas balinhas de avião, você pode pegá-las aqui no lounge VIP, tem os cookies, o cookie integral, goiabinha integral, sucrilhos, o que mais? Chazinho da Lipton, café, tem muito café e tem uma máquina de cappuccino que eu gosto bastante, que é nesse café aqui, esse café Milano. Tem vários tipos de café que você pode fazer, cappuccino, mocatino, vinho, eles contam também com dois tipos de vinho, um tinto e um branco, e são vinhos portugueses da Serra Gaúcha. Gente, é cinco e meia da manhã, então eu não vou tomar vinho ainda, no avião tomarei, tomarei um vinho branco, mas ainda não, calma, café primeiro. Suco, eu gosto de fazer a embalagem gourmet, eles gourmetizam o Maguari. Frutas já higienizadas, isso é muito bom porque elas já vêm lavadinhas, é só você comer. Mais frutas por aqui, e agora vem a parte mais gostosa, o carboidrato. Carboidrato que o brasileiro ama, que o Brasil quer, que o Brasil quer ver. É só o xixi empanada, é o presunto com a croissant. Temos aqui pão de queijo, pão de queijo quentinho, pra sentir daqui o sabor do pão de queijo, croissant, de presente e queijo, é uma festa. Então indo pra onde, gente? Lisboa. É Lisboa também, é um voo que eu, gente. Fala oi pro pessoal aqui do vídeo. Oi. Tão animados pro voo? Muito. Voo promete. Deixa eu ver o que tem aqui nesse cantinho. Ah, tem uma sopa, hum, e pão. Tem a geladeira também da Coca, que você pode pegar o refrigerante que você quiser. Se você estiver voando na executiva, for um cliente diamante, você não paga pra acessar essa sala. Agora, se você for um cliente safira, você paga apenas 15 dólares. E se você não for um cliente safira, aí você paga 30 dólares pra acessar essa sala. Eu acho que vale a pena, porque comer no aeroporto, alimentação no aeroporto é muito cara. Então se você colocar na ponta do lápis, tem várias vantagens aqui, como essa, olha só. Toma banho, tem sala de banho aqui. Isso é uma novidade que antes não tinha. Ih, tá trancada. Eu ouvi dizer que as salas ficam trancadas, porque em alguns aeroportos já pegaram pessoas fazendo o que não deveriam nessa sala de banho, entendeu? É só pra banho, não pra outras coisas. Esse avião aqui é bem legal, porque ele me lembra a União da Azul com a Trip. Vocês lembram da Trip Linhas Aéreas? Se você tem mais ou menos a minha idade ou um pouco mais velha, você deve se lembrar da Trip. A Trip era uma companhia regional, mas que ela tinha tarifas muito boas. Por sinal, se você era um jovem de até acho que 22 ou 24 anos, você tinha uma tarifa de estudante. Foi a única companhia brasileira que ouviu oferecer tarifas para estudantes, onde você pagava meia, ou era até menos que meia. Lembro que eu fui pra Curitiba uma vez pagando 60 reais e de volta com a Trip. Saudades, Trip. Mas aí a Trip e a Azul se juntaram e olha só, esse U azul mais claro da Azul é em homenagem à Trip, porque era a cor do logo da Trip. E aí ficou esse logo aqui azul, pra homenagem era a Trip que faz parte da Azul. A frota dela hoje é composta por vários aviões da antiga Trip. Olha que rapazes sérios tomando esse café da manhã saudável. Gente, estão comendo só fruta? Só fruta. Gente, se fosse eu já tava no hamburgão, já tava no pão de queijo. Olha que ambiente mais bonito, mais decorado, mais Fernanda Zigovics, né? Aqui temos uma máquina de café, máquina inoperante, utiliza a máquina ao lado. Vou utilizar essa aqui, mas antes terminarei meu vlog aqui. aqui também temos Coca, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Eu tô chocado, eu tô chocado o real que essa sala vir, porque ela não acaba, não acaba, olha só. Tem ainda aqui, ó, uma sala de cinema pra você assistir um filminho e tal, e você pode escolher, ó. Você escolhe aqui que tem o controle, você escolhe o que você quer ver. Viajantes, dá pra você ver a pista de pouso e decolagem, olha isso. Não, era um alarme falso. Eu fui iludido, porque quando eu olhei lá de longe, eu falei, meu Deus do céu, isso deve ser a pista de pouso e decolagem, vai dar pra ver os aviões Olha o que que é, é uma estradinha, uma rosinha, algum centrinho aí, não sei, que que é, mas acho que nenhum avião passará por aqui hoje, nem nunca Olha lá, carregadores, carregador é algo muito importante, né viajantes, adora um carregador Vamos embarcar e o nosso portão é o A26, ou seja, praticamente o último A hora de fazer embarque é o que eu encontrei aqui, olha lá, Ale e Vitória, os dois parceiros aqui da Azul que estão angelizando pra eu tentar, são os primeiros a chegar lá e mostrar o avião pra vocês Trabalham faz tempo na Azul, gente? Muito Tá bom? Não, não, não Nem conhecia o aeroporto antigo, conhecia ou não? Não Vira copos, a gente, Vicky conheceu, Vicky falou que é... E como? E como? E como? Lucas Valeu, Geraldo Valeu, um abraço Obrigadão viu, falou, valeu Em alguns momentos eles fazem embarque desse voo por um finger, por aquela ponte, eu já falei pra vocês, mas hoje está sendo a remota, eu vou saber notar que tem acho que só 4 lugares Lugares vagos na execurrica e mais ou menos uns 10 lugares vagos na Icona E mais ou menos uns 10 lugares vagos na Icona Chegamos na minha casinha, pelas próximas 10 horas vai ser esse aqui ó, o 3C Eu aceito um champanhe por favor Fábio, obrigado Gente, é impressionante a diferença do serviço, se você pega o meu último voo indo pra Portugal com a TAP, você é praticamente humilhado, na Azul você é realmente exaltado, isso não é só na execurrica ou na Icona, independente da classe eu sinto que o pessoal da Azul, eles tem um treinamento, eles tem uma filosofia, eles tem uma essência muito diferenciada, onde eles tratam bem demais o passageiro, o serviço é excepcional Aí assim a gente chegou, já serviram o cardápio, antes que eu vou decolar, a gente tem que escolher o que, a gente quer comer Vamos lá, o menu é especial de vir a copos até Lisboa, café da manhã, vamos ver o que tem, olha, é bem bonito o cardápio Acho que eu pedi esse omelete com queijo acompanhado de batata assada e tomate com cassê e frutas frescas da estação, a iogurte também é uma boa, eu gosto muito de iogurte E depois de entrada eu vou querer salada de beterraba com mocelela de búfala, castanha do Pará, cebolinha e folhas mistas da estação Mas vai que eu mudo de ideia né gente, vai saber, camarão cozido e filé de peixe branco, filé de frango com crosta de cogumelo também é bom, copa alô, gente só coisa boa Viajantes que menu bom, várias opções de sobremesa também, e o estrago sério é grande Oi, eu gostaria de omelete por favor, café da manhã, com frutas frescas, aí o almoço, olha já Eu vou querer essa salada de beterraba com mussarela de búfala, e o camarão, não, a sopa não, obrigado Aliás, aceito sim a sopa de abóbora, essa torta de coco, obrigado você Tudo bem, pedido feito, daqui a pouco vamos decolar, este vol promete, este vol promete Olha só esse né, hora de mostrar o que vem no kit da Ezeko Rica Eles são cores diferentes, são cores diferentes, temos um paint, meias, máscara para dormir Lenços que você pode perder, fio dental, hora da L'Occitania, o que é isso? Uma tag de mala bonitinha, é super útil e é uma escova que dá para usar mais de uma vez, gostei Uma pasta que você vai usar uma vez e acabou, acabou E esses foram os modelos contratados por mim para mostrar a Necessaire da Ezeko Rica para vocês Querem um sorteio de uma Necessaire? Aguarde no Instagram, corre lá, arroba Estevam pelo mundo Que sempre tem muita novidade e às vezes sorteio de uma série dos gols para vocês Vocês vão recolher porque a gente vai decolar, então tudo que é de vidro tem que voltar para a Galen Muito obrigado Música Bom, vocês prestem atenção porque eu acho que a decolagem e o pouso aqui em Viracopos, aqui em Campinas É o mais lindo que tem em São Paulo Pelo menos os principais aeroportos, se você compara com Guarulhos, a volta de Portugal em Guarulhos Nem se compara com a volta ou a saída como a Portugal aqui de Campinas Olha só Música Música Gosto muito de dar isso aqui com a minha bolsinha oficial do voo, entendeu? Vem como eu uso óculos, uso lente, eu coloco tudo aqui pra não perder Esse avião que eu tô voando hoje é um A330-200, a Azul tem hoje 7 A330-200 em operação Mas ela encomendou aquele novo A330neo, tem 5 A330neo que devem chegar em breve na frota da Azul É legal lembrar também que esses aviões só fazem voos de longa distância, por exemplo, se vai ser um voo regional ou um voo de um estado pra outro Normalmente ele vai ser operado por um Embraer, por um 190 ou um Embraer 195 O avião que a Azul tem maior número hoje é o Embraer 195, se eu não me engano são 60 aeronaves só dessa O segundo avião que eles mais tem é o ATR 72600, eles tem 40 unidades desse, esse avião ele faz várias rodas regionais E ele é muito útil porque ele não é tão grande, então pra pousar em alguns lugares ele é bem estratégico e muito necessário Ah, e a Azul tem também 24 A330neo, esse avião já tá em operação, são 24 unidades em operação e eu cheguei a voando nele já Então se você quiser assistir é só procurar aqui no canal que tem vídeo no A330neo, tem vídeo no Embraer 190, no Embraer 195 Tem o dia também que eu levei o Embraer 175 da KLM para Amsterdã, foi incrível levar aquele avião pra Amsterdã, foi muito legal Bom, como esse aqui não é um dos novos aviões que a Azul encomendou, ele é um pouco mais antigo Mas tem uma coisa que eu deixo muito claro aqui no canal, é que não importa a idade do avião O que importa é a manutenção que é feita nele, e dizem que a Azul tem uma manutenção muito boa O layout da Zucurica dele é em espinha de peixe, o que é incrível porque todo mundo tem acesso ao corredor Esteja você na A, na C, na E, independente da sua poltrona você vai ter acesso ao corredor Dá pra ver que apesar da formatação moderna, as poltronas são um pouco antigas, não são novinhas Mas elas estão super bem conservadas e são muito confortáveis Olha lá, a primeira coisa que a gente vê aqui, que não tem como não ver, é a televisão que é uma TV bem grande Vou colocar em português, vamos ver o entretenimento, isso aqui eu adoro, que é uma mapinha Eu adoro esse mapinha porque ele vai trazer informações em tempo real do voo Então aqui a distância percorrida e mudou, velocidade que a gente está do solo, velocidade do ar, altitude Onde a gente está, a gente está aqui, o Uberaba está bem aqui, está bem legal você poder ir observando E sentindo como se você estivesse lá na frente, na cabine de comando Tem um espaço para você colocar um cabide ou pendurar um casaco Um estojinho aberto para você guardar sua necessária ou qualquer outra coisa que tem que ficar presa Aqui também ficou o fone de ouvido, cadê o fone de ouvido? Aproveitar para mostrar esse fone para vocês, ele é um fone bem bom, ele é de ruído Então quando você colocar ele parece que não tem muito barulho no exterior Então ele é ótimo para ouvir música, ver filme, ver série E muitos de vocês me perguntam porque que os fones tem 3 furos Eu já falei disso em outros vídeos, mas é porque isso evita que as pessoas roubem os fones Porque imagina só, se um fone incrível desse tivesse apenas um furo Fala para mim, se em algum momento você não ia pensar em passar a mão Eu não, claramente não, jamais faria isso, mas né, vamos prevenir Aqui temos o controle da poltrona, então para ir para frente e para trás Aqui você consegue também que a sua lombar tenha mais apoio Indo para frente ou para trás, isso aqui é maravilhoso, massagem Isso aqui tem massagem, gente, isso aqui é para virar cama total Bom, vou usar esse aqui depois, na hora que eu for deitar Daqui a pouco eles vão servir o almoço E esse aqui é o controle do entretenimento de voo Então você pode controlar por aqui ou pelo touch E por último, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante Carregador USB e uma tomadinha aqui, ó Aqui embaixo tem uma tomadinha também para você carregar os seus eletrônicos Agora chega, chega de falar que estou morrendo de fome Eu sou próximo a comer aqui Com análise assim, ó, deixa eu abrir minha mesinha Feliz e contente Hora do papá Ah lá, chegou a refeição deles aqui de espiola Minha vez, Leila, Leila, super paciente, Leila Muito obrigado Eu aceito um... tem suco? Tem suco de laranja light E maracujá, também light Eu aceito maracujá light, por favor, e uma água Isso, não café não porque eu vou tentar dormir, Leila, se tudo der certo eu vou dormir Obrigado viu Olha lá, o Hugo pediu uma opção sem glúten, vai Hugo, fala da sua opção Eu achei bem xoxa na verdade São praticamente frutas Como eu tinha pedido uma opção sem glúten e sem lactose Mas na verdade vem um queijo aqui que rola uma lactose Então se você é intolerante, você não tem a opção de pedir as duas questões De sem glúten e sem lactose na mesma refeição Então você tem que escolher ou sem glúten ou sem lactose E terei que me alimentar no café da manhã de frutas Não sei se você tem um apetite Obrigado, Leila O que eu pedi? Omelete, frutas da estação, uns pãezinhos que vieram... Ai que bonitinho esse saleiro com pimenta Tenho mania de colecionar, mas eu sempre pergunto se pode levar, né? Nunca disseram que não, mas é sempre bom perguntar Manteiguinha, a apresentação do prato é muito boa, muito bem feita Música Vocês, aceitem um monte de granola? Estou sempre, obrigado A granola também? Juro que sou querido, né? Obrigado Gostaria um monte de emprego, amor Esse monte é muito bom Viajantes, muitos de vocês estão me perguntando o que eu estou indo fazer em Portugal E eu estou indo contar para vocês o jeito mais fácil e mais simples para você ter a sua cidadania portuguesa Fique ligado no canal que eu vou contar detalhes sobre como você pode conseguir uma cidadania portuguesa Música Vem ver o que está acontecendo aqui atrás Isso aqui é a Galen que fica em 3D com o Rica e a Econo E aí rolai tipo um barzinho, olha só que loucura Eles colocam umas revistas aqui, umas águas e tem uns snacks da Azul, mas já acabaram Tinha uns snacks aqui, não tinha? Tinha, tinha Tinha, mas acabaram já, né? Acabou Tu comeu que eu estou de olho Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como é que a Econome Extra, está na Extra não? Está na frente É bem bom, valeu a pena? Valeu a pena Valeu? Muito É bem mais espaçoso, né? A Extra é boa da Azul, quando eu voltei de Orlando no passado, eu vim na Econome Extra Gente, é um ridículo de óculos também Eu vim na Econome Extra e gostei bastante Tem menos de 10 graus de milpia, isso é muita coisa Depois quando o Google fazia um avião, o pessoal é muito legal, eles são muito receptivos Com o vídeo para ver se eu consigo lá mostrar mais para vocês ou tirar uma foto Simplesmente tomando a experiência de boa Azul, todo mundo muito legal, mas assim, uma das melhores companhias séries da vida Música Olha quem chegou aqui, esse não é o papá de Hugo Leopoldino, a comida que ele pediu é o que? Sem glúten? Sem glúten Ele é saudável, ele é, ele é saudável, ele foi o primeiro a ser servido, porque refeição especial Opa Não foi o primeiro não Não foi o primeiro? Não, que absurdo Mas eles sempre servem primeiro quem pede refeição especial, primeira vez que eu vejo isso Pois é, parando para refletir aqui, eu acho que na execurica, não sei se é assim, mas na Econome com certeza Na Econome você é o primeiro a ser servido, se você pede uma refeição sem glúten O vídeo passado, do que fazer dentro do avião, foi sobre isso Mas aqui eu não lembro, estou pensando Será que eu sou encapetado e troquei de lado, né? Eu estava ali onde o Rubens está, aí eu troquei de lado com o Rubens, estou aqui Eu tenho observação, os acentos do meio são bem mais apertados que os acentos da ponta E agora eu tenho um novo amigo, o Rodrigo, o Samy Chirinho Olha só, ele tem água, vinho branco e nuts Nuts quentinhos, adoro nuts quentinhos Aí chegou exatamente o que eu tinha pedido Salada com mozzarela de búfala Isso aqui é um creme de abóbora, muito bom sopa de abóbora Eu não gosto muito de sopa, acho que sopa é uma coisa que sai boa no frio Mas eu vou experimentar um pão, e aí veio camarão com arroz, um peixinho e um verdinho Zucchini, isso aqui eu ainda vou levar para casa, me aguarde, minha pergunta antes, tá? Nada de passar a mão sem avisar a circulação, porque às vezes realmente não pode Aí veio branco, eu tinha pedido esse vinho aqui, e uma água, e é isso, adeus Vamos lá Sobremesa, pedi duas, pedi frutas da estação e pedi pudim de coco, eu tô morrendo, fome e já quero dormir Um fato muito legal é que essa aqui é a única executiva brasileira que serve café expresso no avião A maioria serve café quadro, solúvel no avião, até mesmo comparando com outras executivas ricas de outros lugares do mundo Não me lembro, acho que só Catar servia, pra quem ama café, quem gosta de café, isso é um baita de frisão Acordei, acordei, falta cerca de uma hora pra gente chegar, vou voltar a ser incrível, muito bom E é um destaque pra esse banheiro, olha só o banheirinho com a calçada portuguesa ou carioca, você decida Achei bem bonito, com o vídeo LED Ai, então quando você voltar, vou voltar pra cama Chegamos Tem um creme hidratante e sabonete da L'Occitane aqui nesse banheiro, cheguei bem legal Gente, vocês estão vendo isso aqui? O Hugo inventou da gente fazer uma máscara Porque no ar a gente fica com a cara muito ressecada, então presta atenção Estão preparados? Ai, adeus, eu dormi, daqui a pouco eu volto com mais novidades Tem uma passada agora rapidinho no banheiro da Econo, minha gente Pra saber se havia alguma diferença, a única diferença que eu vi foi que os cremes que haviam aqui da L'Occitane Na Econo, mas tem esse sabonetinho e é tudo muito igual, o chão, o tamanho do banheiro, as luzes em volta Muito show, gente, vai voltar daqui a pouco Daqui a pouco, velho, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu like Ah, eu não sou inscrito nesse canal, mas ainda se inscreve, porque assim, se você gostou de mim, de algum jeito você gostou de mim Então se inscreve, tchau Meu filho, que delícia que vou bom, dormi em mim, meu oiteiro Mas o fio foi muito tranquilo, foi muito bom e agora, assim que eu chegar em Portugal Já vou ficar conectado com o meu chip da Sim4U, olha só Tem esse belo chip aqui que você pode adquirir usando o cupom Estevam Sim, usa o cupom Estevam pelo mundo, vou deixar aqui embaixo E no final do vídeo aqui você pode comprar o seu chip que funciona no mundo inteirinho com desconto E gente, se falar uma coisa, o negócio não tá fácil pra ninguém, né? As almofadas da Azul tá escrito que é propriedade da Azul Pra ter certeza que ninguém vai pegar, isso aí, Azul, proteger suas coisas, minha filha Aqui é o mapinha, mas mapinha não é touch, eu gostava de quando era touch que você podia brincar com esse dedo louco aqui Mas não é, a diferença é de Brasil, do Brasil até Lisboa é de 3 horas agora A gente chega em 3 minutos, o local é 9 e 18, a distância 6 milhas Ai, 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 ai Música Suave, né? Suave o pãozinho Cadê os aplausos? Não tem aplausos Porque as ruas não tem aplausos, graças a Deus, as ruas não tem aplausos Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cintos se apaguem Aproveitar e contar um fato interessante pra vocês que muitos me perguntam por que não existe poltrona tipo B Por que não é uma ordem alfabética? Porque no avião toda vez que você vê o A, o A é sempre janela e o C é sempre corredor Então o meu assento, por mais que seja o primeiro, ele não é o A, ele é o C Porque eu estou com acesso ao corredor, aí a pessoa atrás de mim que tem acesso à janela, ela é o A, entendeu? Então ela é a 4A e eu sou o A3C Regras da aviação Outra coisa interessante também que alguns de vocês perguntaram É porque lá atrás tem uma cortininha no 5H, se eu não me engano, tem uma cortina bem lá no fundinho É porque o piloto, são três pilotos que vão pilotando essa aeronave, aí um vai dormindo lá atrás e os outros dois vão pilotando Aí depois de um tempo eles trocam, um outro vai dormir e o outro vai pilotar Gostou do voo, Hugo? Gostei Muito bom Então tá bom, vamos agora pegar as malas Fábio, obrigado, viu? Eu agradeço Valeu, tchau tchau, até logo Chegamos em Portugal, o final é de volta em Portugal Ai caramba, ai que alegria, ai que pastel de Belém Bom, vocês viram que eu vim com uma mala de mão, porém eu despachei ela, porque eu preferi despachar essa mala pra ficar livre, pra poder vlogar, fazer vídeo Aí eu tenho as duas mãos, isso aí facilita bastante quando você vai produzir conteúdo durante o voo Porém na volta talvez eu volte com a mala de mão on board Vamos ver o que nos espera nessa volta, será que os humilhados serão exaltados outra vez, que hoje não é uma humilhação, hoje foi só exaltação Então você fica ligado, você espera, obrigado por você que ficou comigo até o final desse voo, até o final dessa viagem Nossos dias em Portugal estão apenas começando e se você quiser dicas sobre cidadania portuguesa é só ficar ligado aqui no canal Porque em breve teremos o que? Teremos todas as dicas pra você se tornar um cidadão português Serão 10 dias aqui em Portugal, são muitos dias Sim, muitos dias, não é mesmo? É mesmo, você mora aqui? É brasileira É brasileira, que mora aqui e gosta? Amo Ama? Não volta ao Brasil mais Não posso dizer não Acho que isso foi um não Não esquece pra gente que vocês são um ser humano incrível, seu sonho você pode realizar, ele é só seu Faça o bem, acredita em você, a gente se vê no próximo destino, foi agora eu passar aqui na imigração E por ser europeu também, eu passo assim ó, um biscar de olhos Aqui também tem um passaporte eletrônico no aeroporto de Lisboa, a gente passou assim ó, um biscar de olhos, meu filho Agora é encontrar o que? Encontrar o sobrinho do Hugo, o sobrinho do Hugo mora aqui no Marcantone Vocês vão conhecê-lo, é uma coisa linda Vai lá nos stories, arroba sistema pelo mundo, que tem tudo lá E viajantes, uma dica muito importante é a seguinte ó, tá todo mundo esperando a mala Por que? Porque eu solicitei um selo de prioridade quando eu vou fazer o check-in ó Quando você for de execurrica ou se você é diamante ou safira na azul, eles colocam esse selo pra você E aí a sua bagagem é a primeira a sair, ou as primeiras bagagens com isso são as primeiras a sair Logo você sai rapidinho e ó, ao invés de ficar aqui esperando, você vai embora, o Hugo já tá na posição Então, para cá tá, vambora Hugo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.